A Agência Nacional de Energia Elétrica e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica realizaram um leilão de compra de energia de fontes renováveis para atender às necessidades de 11 estados. As usinas vão receber cerca de 7 bilhões de reais em investimentos. 29 usinas foram contratadas, com uma potência total de 948 megawatts. Os projetos devem entrar em operação em janeiro de 2026, atendendo 11 estados. São dois empreendimentos de biomassa, quatro de usinas eólicas, cinco de energia solar, 14 de pequenas centrais hidrelétricas e quatro de centrais de geração elétrica. A energia foi adquirida pelas distribuidoras Semig, Coelba e Light. O preço médio de todo o leilão foi de R$ 258,16, com deságio médio de 9,33% em relação ao preço máximo determinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. De acordo com a ANEEL, esse deságio gerou uma economia para o consumidor de cerca de um bilhão de reais e evitou um aumento tarifário de 0,5%. O investimento previsto para implantar as usinas é de 7 bilhões de reais. A novidade deste leilão é que os empreendimentos de fontes solar e eólica foram colocados em concorrência direta. A fonte solar já está bem mais competitiva do que no passado, então elas foram colocadas juntas ali justamente para promover a competição entre essas duas fontes.